Aqui hoje ele está te sarando por Deus O Senhor disse essa palavra Tudo que aconteceu por esses dias Eu só permiti porque eu te queria mais perto Mas tu e a tua casa permanecem debaixo dos meus planos Deixa eu pegar na sua mão, meu irmão, por favor Receba o milagre que vai durar A igreja pode dar glória atrás de você Meu amigo, deixa eu na pausa Do mesmo aí, número 8, a parte da 1, por favor Salta só quando eu der um sinal Grande Deus, como o Pai Escute, meu irmão O Senhor está mandando dizer que essas mãos ainda farão coisas grandes Nunca mais diga que vai parar de fazer o que Deus fazia O Senhor dar exemplo de que o tua causa Ele é capaz de abrir seculturas O Senhor não conta com covardes Deixa Ele te usar porque tem alguém, inclusive da tua família Que será tocada através dessas mãos A igreja da glória para Jesus Olha o que Deus vai fazer aqui O Senhor me diz que tem uma irmã aqui que veio Quase que aceitando Que o diabo iria vencer E que o sonho não tornaria realidade Mas se a senhora der um abraço nela Ela vai voltar para casa com milagre A senhora pode fazer isso? Deixa eu ver se eu encontro ela aqui Vem cá É também que é assim Entra aqui Tá vendo de vestido? Roupa azul Não sei se é um vestido É blusa ali É vestido azul aí Isso, dá um abraço nela Aleluia Segura ela porque Jesus está mudando de história Pode só dar o playback Porque Jesus está falando aqui Eu sinto a presença dele nesse lugar Oito, desculpa Fasta um, não é oito Vamos cantar para a glória do rei Assim diz o Senhor Beijo dentro do seu coração Sei o que se passa com você Eu sou o Deus, a tua salvação Quem não se esquece de você Chorando você diz que ninguém te entende Que estás ferida e vai mover Mas és aqui o Deus que te compreende E deu a vida por você levanta a mão E toca a cara É se protegido pelas minhas mãos Ninguém vai tocar os seus filhos Ninguém vai matar os seus filhos Ninguém vai destruir o seu ministério Diz o Senhor Quem eu amo e guardo Não pode mover Eu sinto a presença do rei nesse lugar Promessas que eu fiz E quando você chora E quando você chora Me toca profundo Mas já é hora de sorrir Pra você eu tenho o meu amor É se protegido pelo rei no meu coração Foi por isso que eu te trouxe aqui Levante a mão Pra receber É se protegido pelo rei no meu coração Só quem tá sentindo Quem tá sentindo Ninguém vai tocar em você Diz o Senhor Eu vou mandar agora Ele vai mudar Ele vai mudar Quem eu amo e guardo E eu amo e guardo Não Não pode morrer Mais forte, mais forte